Vamos que vamos, Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo, tá no ar o papo, Pachola agora 7 horas mais 4 minutos, eu sou Arrouba Aquele Mário na apresentação deste que é quase o oitavo ano de vida da Rádio Pachola, a partir de janeiro de 2023, a Rádio Pachola se encaminha pro oitavo ano de vida, pois é, não parece, mas sim, a Rádio Pachola tá alcançando no seu oitavo ano de vida a imprensa azul, vocês já estão vendo a galera toda que tá participando aqui do papo, o Cezão deu uma saída, deve ter apertado ali pra ir no banheiro, daqui um pouquinho ele volta, mas na mesa comigo aqui tá o Kaique do Info na Bola, fala meu irmão, bem-vindo de novo, bem-vindo de novo, viva o Messi, viva o Messi, na mesa comigo também aqui o arroba LZF Macedo, boa noite prof, e aí como é que tá o amigo? O prof tá, não tá ouvindo prof? Prof, 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 o que que deu? Ué, ué, ué? O que que deu aqui, cara? Acho que eles não tão ouvindo. Como que não, cara? Como que não, cara? Vamos ver, galera. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, né, o prof que tá mudo, surdo, mudo e surdo, vou botar o carinha aquele das mímicas pra poder conversar com o professor neste momento. Aconteceu alguma coisa ali, o Cezão, ele não entrou ainda, daqui a pouquinho ele entra, deve ter dado algum bretezinho lá no computador dele, mas aí, Léo, como é que tamo, beleza? Boa noite. Boa noite, fala, gurizada, fala aquele Mário, fale Info da Bola, como é que é? Esqueci o nome dele? Kaique do Info. Kaique do Info, aí, isso aí. Prazer estar aqui de novo, né, cara? A gente tá aí nesse trabalho, fazendo trabalho legal e vamos bater um papo aí, que surgiu de hoje, algumas novidades, né, de última hora aí que deixou a gente um pouco chateado, mas vamos lá, seguir, trabalha. Show de bola, vamos seguindo aqui, então, em oferecimento de Banrisul, o mundo muda o tempo todo e o Banrisul também, em 2022, o Banrisul mudou a marca e o posicionamento, buscando ser mais humano, acessível e coletivo. Também fez o plano maior, plano safra da história, investiu em sustentabilidade e inovação e mudou o nosso jeito de comprar com o Banrisul. Tudo muda o tempo inteiro, menos a nossa conexão. Banrisul, a nossa conexão transforma lá no Instagram, é arroba banrisul, kto.com, te registra pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Use o promo-code Pachola, que vai ganhar 20% a mais no primeiro depósito, arroba kto underline Brasil. Também a galera do Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de canoas, arroba hub 23 food hall. E a maior escola de formação de profissionais para o futebol, é o futebol interativo. Os cursos e especializações do futebol interativo são os únicos que combinam aulas teóricas completas, mas experiência de estágio prático em um grande clube do país. O link tá na descrição aqui e já anunciando aqui de cara o retorno do Info. Kaique, muito obrigado, tamo junto, tu sabe disso. 2023 vai ser um ano do caralho, vou falar palavrão aqui, azar, o cara nem sabia do YouTube também que se dane, vai ser um ano do caralho pra nós, hein, mano. Eu que agradeço também a oportunidade, vamos fazer mais um trabalho bacana, vamos colocar dinheiro no bolso da galera. É isso aí, meu. E vamos torcer bastante pelo Ticolor. Sigam, sigam o Info na Bola, segue o Kaique também, mas vai lá no Info, arroba Info na Bola e dá uma olhada nos stories lá. Ou melhor, né, não olhe os stories. É, hoje deu um cascalho bom já no jogo da Argentina. Ai, 3, 3, 3 a 0, cara. Pô, peguei uma odd 4,50, peguei ambos não marcam, peguei under 3 gols, meu Deus do céu. Não é à toa que a gente vai pra Argentina agora, sábado. Acredito que vamos ser um dos únicos canais brasileiros a estar presente em Buenos Aires pra cobrir a final da Copa e vamos trazer esse título aí pra Argentina, os caras estão numa crise braba lá. Já que a gente não fez a nossa parte, a Argentina jogou como a gente queria que o Brasil jogasse, então vamos torcer pelos caras. O Mbappé não merece outra Copa. Vamos dar pro véio Messi aí pra encerrar o ciclo dele. E ele merece, né? Não merece, porra, o que ele jogou, véio. Muita gente, inclusive a imprensa argentina falou que foi a maior atuação dele com a camisa da Argentina e estão comparando assim, se ele trouxer a Copa, é Messi, Maradona. Ah, eu não, ah, véio. Eu não, mas a imprensa... Eu acho que, eu acho que sim. Eu não vi o Maradona jogar, eu não, nem contexto histórico, nada, mas o que o cara tá jogando, véio, tá? Sacanagem. Eu vi muito pouco do Maradona, né, cara? Eu vi muito pouco do Maradona, mas assim, o pouco que eu vi, que eu lembro que foi Copa de 90, a Copa de 90 eu lembro de muita coisa, a Copa de 94, eu lembro bem. Ele só não é tão, não é carismático a palavra, mas ele não tem aquela... Ah, ele não é bom moço. O Messi é, o Maradona não era, entendeu? O Messi já é um cara mais ponderado, o Maradona já tá cantando o hino, que nem ele fez, tem aquele vídeo famoso lá na Itália, mandando os caras... Isso, isso, isso. É uma discussão boa. Pois é, é um debate mais. É uma discussão boa. Maradona e Messi, muito igual. E tem uma diferença, né, da Argentina pro Brasil. A gente fica fazendo essa comparação, agora há pouco eu tava escutando o Potter falando, entrevistando, entrevistando a galera, perguntando se Messi era maior que Maradona, né? E teve um deles, um dos torcedores, assim, ah, não se compara, cada um tem o seu período e tem a sua trajetória. E a verdade é essa. É diferente de nós aqui. A gente já sabe, o mundo já sabe que Pelé é o maior, independente disso. E aí a gente tem uma sequência de outros. A gente tem Rivelino, a gente tem Gerson, a gente tem Zico, aí depois tu já vem aqui pra 90, tu vai falar em Bebeto, tu vai falar em Romário, tu vai falar em Ronaldo. É muito jogador campeão mundial que tu pode ter como referência. Os caras não têm. Os caras não têm. Então, por isso que fica essa comparação. E o outro lado... Eles também é muito grande, né? É. E o outro lado é que o Messi, que é a referência pra eles por ser argentino, o cara não viveu na Argentina. O cara não sabe o que é morar na Argentina. A família dele tá lá, mas ele vai e passa férias. Quando ele sai da Europa pra passar férias, ele vai pra Europa. Ele não vai pra Argentina passar férias. Tem toda aquela questão dos argentinos serem muito provincianos. E eu acho que o fato do Messi ter levado a Copa América e agora tá realmente vestindo a camisa. O Scaloni montou um time pra ele. O torcedor argentino se uniu com o Messi. O Messi resolveu ir lá pra torcida comemorar gol, conversar com o jogador mais jovem. Então ele vestiu a camisa e deu aquela... Uma palavra que o meu pai, que sempre te acompanha, gosta de usar. Uma simbiose... É simbiose, né? Entre torcida e time. Não é à toa que o elenco dos caras tá fechado e olha o que eles estão jogando aí. É a despedida dele, né? Ah, ele vai fazer de tudo pra ser campeão. Vamos falar de Grêmio, né? Vamos falar de Grêmio que importa bastante. Vocês me escutam? Sim. Perfeito. Sim, sim. Alô, além. Alô, além. Alô, além. Antes eu peço desculpas pra vocês, eu não tava ouvindo nada, cara. Peço desculpas mesmo, mas agora voltei, acho que tá tudo certo. Não, e voltou e a imagem tá super boa. Só o Cezão. O Cezão deve estar com um problema de conexão de internet, ele. Provavelmente. Tá, mas vamos tocando aqui. Se o Cezão conseguir entrar, ele faz parte do programa. Vamos lá. Lucas Leiva afastado por alteração cardíaca. É preocupante isso aí. Lateral pedido pela torcida será aproveitado, CEO definido e contratado, amistosos de pré-temporada. Esses aqui são os assuntos do Papo Pachola de hoje, gurizada. A gente começou falando da Argentina porque, cara, Copa do Mundo é o maior espetáculo da Terra. Não adianta. Bota no bolso o Champions, bota no bolso o Carnaval, bota no bolso a Olimpíada. Só não bota a Batalha dos Aflitos. Só não bota a Batalha dos Aflitos. Não, pera aí. Batalha dos Aflitos é um patamar acima. Então não tem como não falar da Copa do Mundo, né? Mas vamos lá, cara. Lucas Leiva afastado por alteração cardíaca. O DM do Grêmio comunicou em nota, abre aspas. O departamento médico do Grêmio comunica que o atleta Lucas Leiva apresentou nos exames de rotina de pré-temporada um quadro de alteração do ritmo cardíaco sendo, por consequência, afastado das atividades físicas até a conclusão de exames complementares e tratamento do quadro. Cara, isso é preocupante. Porque a gente estava conversando aqui no off, né, Kaique? O Agüero teve algo semelhante? O Everton Costa. Se não for parecido e não jogou mais futebol. É, mas aí a gente... Vamos analisar dois cenários. Everton Costa, que surgiu no Grêmio, teve esse mesmo problema, se não me engano, no Vasco e abandonou a carreira. O Agüero também teve questão cardíaca e terminou a carreira. Mas a gente agora tem um outro lado, o Eriksen. O cara foi constatado morto quase por alguns minutos e aí, inclusive, jogando Copa do Mundo. Então acho que vai ter que ver qual é o motivo dessa alteração nos exames cardíacos do Leiva para daí, sim, tomar algum partido. Mas preocupa e, porra, força para o alemão. Força para o alemão. Deixa eu só completar aqui. Eu acho que ele vai... Ele pode fazer uma cirurgia para tentar corrigir. E vai analisar a questão da gravidade da cirurgia. O Agüero não fez a cirurgia porque sabia que o risco era muito maior. Até podem pesquisar aí, por favor. O problema do Lucas Leiva é o mesmo do Agüero. É a cinésia. O músculo que bombeia o restante do corpo não está trabalhando corretamente. Isso é interno no coração. Então fazer essa cirurgia é muito arriscada. E aí, prof, o que você tem? Então, por eu ser um grandissíssimo leigo, fica muito difícil falar a respeito disso. Se o cara vai conseguir jogar ou não vai conseguir jogar, enfim. Eu fico muito feliz que o Departamento Médico do Grêmio tenha trabalhado bem a ponto de diagnosticar isso anteriormente. Antes que desse algum tipo de problema. Então eu estou muito feliz que o Grêmio conseguiu constatar isso. Quero que o Lucas Leiva vá fazer os exames necessários. Acho que é uma precaução absolutamente natural tirar ele dessa pré-temporada. Ver como é que está mesmo. E se der tudo certo, vai voltar. A minha questão agora, que daí eu vou trazer para a gente poder debater a respeito, ela vai além dessa parte medicinal. Porque realmente eu não tenho muito como contribuir além de desejos de que dê tudo certo, de que ele fique bem. E que provavelmente ele não tenha que largar a carreira. Enfim, que a gente sabe que o boleiro é muito difícil para o cara largar. A gente está tendo também essa conversa sobre o Jean-Pierre ter largado com 24 anos, por motivos diferentes e tal. E a gente sabe que é dolorido para o cara. Então se o cara tiver que largar, não por escolha dele, cara, vai ter que trabalhar isso muito bem psicologicamente para depois conseguir esperar, enfim. A minha questão agora é pensar no campo, entende? Porque nós estamos contando em 2023 com o Lucas Leiva. E se nós não tivermos um Lucas Leiva, que seja por um mês, que seja por seis meses, seja por um ano ou que seja para nunca mais jogar e se aposentar mais cedo e tal, a gente precisa de novo começar a repensar essa nossa montagem de elenco. Por quê? Porque muitas vezes a gente vinha falando assim, ah, o Grêmio está buscando volante, putz, mas volante de novo? Mas o que querem com o volante? Bom, o Grêmio tem volantes inúmeros. Mas a gente discutia a qualidade desses volantes. Por exemplo, o Lucas Silva. O Lucas Silva não é um volante de grande qualidade, pelo menos com a camisa do Grêmio. E está sendo especulado, inclusive, que pode sair. Nós temos a opção Thiago Santos. Nós temos o Vilhaçante. O Vilhaçante é o único dentre esses todos ali que realmente deu alguma resposta positiva em 2022. E nós teríamos, muito provavelmente, como opção ao Vilhaçante, um Lucas Leiva. Ou como opção a um PP, ou uma opção ao Bitelo, o Lucas Leiva. Então o Lucas Leiva era uma opção a todos esses jogadores. Como a pré-temporada, ele inclusive poderia aparecer como titular. Não se sabe exatamente. Mas o ponto é, se nós não tivermos o Lucas Leiva, será que nós temos volantes suficientes para suprir esse ano de Série A em 2023? Fica essa reflexão. Porque eu acho que a gente pode agora conversar também a respeito disso. Aproveitar o comentário do Ricardo Moraes. Ele botou assim, o cara em fim de carreira não vai arriscar a vida. Ainda mais uma pessoa com a história do Lucas no futebol. Agora a opinião dele, como ele agiria. Eu me aposentadoria, eu me aposentaria, é isso aí. E discutiria com a família o procedimento a seguir. Decisão difícil. Cara, é muito difícil, né, velho? Porque tem toda a questão do cara amar jogar futebol, né? Independente do clube que ele está jogando. Independente de amor à torcida e amor ao game e tal. Pô, cara, é o trabalho dele. Entenda que o jogador de futebol tem como trabalho profissional jogar bola. E tu ser ceifado, porque não deixa de ser, né? Cara, uma coisa... Desculpa, Mário, me perdoa. É que uma coisa é tu largar, porque tu sentiu que era o momento de largar. Outra coisa é te fazer emparar, entendeu? O Ronaldo Fenômeno, com toda a história que ele teve no futebol, ele deu uma coletiva chorando quando ele saiu a carreira do Corinthians, dizendo que ele perdeu para o joelho. Imagina o Ronaldo Fenômeno perder para o joelho, sabe? Então, tu percebe o quanto isso pode ser nocivo psicologicamente para o cara? Porque eu, no lugar do Lucas Leiva, muito provavelmente também. Eu ia parar e ia dizer, Bah, o Grisado, não vou arriscar nada aqui, porque pelo amor de Deus, né? Só que também tu tem que ver isso na tua cabeça, sabe? Porque não é tu que está decidindo, é teu corpo que está decidindo. É um problema de saúde que está decidindo. Então, é muito complicado, sabe? Só isso. Cara, eu perdi a linha de raciocínio aqui, eu vou trocar a pauta, tá? 19 horas mais, eu perdi completamente. 19 horas mais, eu estou preocupado com o César, que ele está tentando voltar também e não consegue. Eu acho que ele não vai conseguir entrar. Deve estar dando algum problema de conexão de rede lá na casa dele, ou daqui a pouco o Note, né? Então, enfim. E eu, Amar, a gente, no programa da terça passada, principalmente eu, o professor, a gente estava discutindo. Fica mais notória a... A gente tem que trazer um primeiro volante, marcador. Ih, esse cara está aí na cabeça do Renato, hein? Ah! O mundo vai girar, olha só. O mundo vai girar. Vocês sabem que o Planeta, ele leva 24 horas para fazer uma volta completa. E ele vai fazer a volta. E quem vai estar lá à disposição? Quem? Quem? Dô três segundos para o pessoal da live falar para mim aí nos comentários. Vamos ver ali. Qual é o jogador que vai estar à disposição do Renato se, por um acaso, o Lucas Leiva não puder continuar na temporada 2023? Mas até se o Lucas permanecesse também, eu acho que o homem ia aparecer aí no time. Fernando Henrique. Hã? Fernando Henrique, o primeiro volante. É, o teu sonho, né? Tu sabe que não é primeiro. É o melhor que tem, né? Aí, ó. Tá aí, ó. Zinedine Santos. Vamos levar a moral dele agora. Nesse exato momento, o Zidane teve um espasmo. Até cabelo cresceu no Zidane agora. Se ele estiver no Planeta Terra, se ele estiver lá no Endorra, no Catar, ele teve um espasmo agora com esse comentário. Tá aí, ó. Tiago Santos, cara. Vai abrir. É, o ano passado, na temporada passada, eu dizia que com aquela contratação vindo da Europa, né, que fez gol na Série B e tal pra nós, era o Zinedine e o Zidane, né? Então, que foi a espetacular contratação. Passando o jogador do Chapecó e do Breno, se duvidar, terceiro zagueiro ele é líbero. Tô torcendo que ele vá embora. Tô torcendo que ele seja vendido. Também acho. Será, meu? Ah, não teve nada de informação, né, meu? Na real, assim, nada de informação. Ele tem proposta dos times lá na Turquia, lá. Já mostraram interesse no meio do ano e aí o Grêmio convenceu ele de voltar, prometendo um monte de dinheiro. Agora trocou diretoria, ele tá tentando voltar. É, e tá mudando, né, cara? Tu fez um comentário que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso e a gente tava muito preocupado aqui, né? Logo depois que o presidente Guerra venceu a eleição e a gente tava muito preocupado com o tempo das coisas que tava passando as semanas e os dias e as semanas e a gente tava só em cima de especulação e daqui a pouco tá, daqui a pouco teve a primeira proposta oficial e agora as coisas começam a andar. Na minha opinião, as coisas tão indo pra um rumo muito bom. É a análise que eu tô fazendo de momento. Não tô cravando aqui que esse primeiro ano do CEA, do Grêmio, do Conselho de Administração, vai ser um ano maravilhoso. Não, não tô cravando isso. Mas assim, se a gente for fazer um retrospecto destes primeiros 30 dias pós-eleição, porque já bateu um mês, cara, tá começando a andar. E ontem teve um programa no canal do César Cidade Dias, um abraço pro Césarão, que foi com o Kalef e eu assisti todo o programa e foi um baita bate-papo. O Kalef até se emocionou em determinado momento lá da live. E cara, ele foi assim, não foi um cara que gaguejou pra dar resposta. Não, ele parecia firme e com muita propriedade. Exatamente, ele foi firme com propriedade, não plantou a sementinha da esperança de algo gigante pro Grêmio, que isso me chamou atenção, porque poderia sim, agora que já estão lá dentro, poderia se vender algo nesse sentido e não teve. Então assim, o que pode acontecer com o Grêmio nos próximos dias, até o dia 22, que o Grêmio para dia 22 e volta dia 3 de janeiro. É isso, né, Léo? Se eu estiver falando bobagem, tu me corrija. Para dia 22 e dia 23. Isso. Volta. Dia 3 e retoma. Na volta desses 11 dias entre Natal e Ano Novo, o próprio Kalef falou que a probabilidade de apresentação de mais jogadores é muito grande. E o total de jogadores serão 12 jogadores. A gente falava antes do fim da Série B sobre a quantidade de jogadores que a gente tinha que trazer e se eu for fazer o papel daquele Grêmio está chato. A gente já trouxe zagueiro, a gente trouxe meio campo, a gente trouxe atacante. Se for para fazer uma crítica, não tem ainda saído um nome sondado para a lateral direito. Se for para criticar, sim, para ser chato. Porque fora isso, dentro das condições que a gente tem financeiras e de mercado, a gente está indo atrás. E tem o tio do arroz, né? Pois é. O Grisada, comprem o arroz do véio. Carreteira, arroz com linguiça, arroz com galinha. Vamos ajudar o Grêmio. E a gente que está fazendo anúncio para o Prato Pino de graça. De graça. Para ajudar. Para ajudar. Vai com o Everton Galdino, faz um gol no Grenal lá. Mas eu vou dizer assim, enquanto comunicador gremista, eu quero muito que saiam nomes para especulação, para a gente poder discutir se vale a pena, se não vale a pena. Mas eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito contente, por exemplo, de saber que o Everton Galdino já estava fechado com o Grêmio muitos dias antes do anúncio. Muitos dias antes do anúncio. Ninguém falava no nome do cara, sabe? Então, eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito quando os caras trabalham quietinho, e assim, é cada coisa no seu lugar, sabe? Eu acho que nós, enquanto comunicadores gremistas, temos que encher o saco. A gente tem que incomodar, a gente tem que dizer, tá meu, e aí? Cadê o lateral? Cadê o lateral? Cadê o lateral? Cadê o lateral? E quando vê os caras estão trabalhando, não estão respondendo e daqui a pouco surge, sabe? Então, está cada coisa no seu lugar. A gente aqui vai encher o saco e os caras lá vão trabalhar e a gente vai ficar vigiando e vai ficar olhando e vai... E as coisas vão acontecer, cara. Eu estou com um pressentimento muito positivo para o ano de 2023 justamente por causa desse tipo de postura. Me parece muito profissional, sim, tanto por parte do Antônio Brum, quanto por parte do Kalef, claro, colocando na figura deles uma gestão toda do Guerra. Vamos testar o Cezão. E aí, Cezão, está ouvindo nós? Ouvindo, estou. Ouvindo, estou. Espero que esteja tudo bem aí com vocês aí, com a gente. Eu até fiquei preocupado com a imagem estática. Eu também. Está com problema no Note aí, cara, ou é conexão? Veremos na sequência aí. Veremos na sequência. É conexão. Tem um delay bem forte aí. É, está com um delay bem forte lá para o Cezão mesmo. Pode ser a conexão, talvez. Enfim. Bom, a gente vai tentando aqui tocar o programa com o Cezão junto e se não der, não tem problema. Cezão, se não conseguir ficar, pode sair, cara. Se não tem como fazer, não te estressa. Caiu de novo. Mas não dá nada. A gente vai tocando, vai tacando-lhe pau nesse carrinho aqui, né, meu? Bom, falamos aí sobre o Lucas Leiva, né, cara? A gente estima o negócio dele e que tudo vai dar certo. Lateral. Ô, Mário. Desculpa, eu estava falando sobre cada coisa estar no seu lugar. Hoje o profe cara está com vontade de me ceifar. Eu falei ceifar, ele disse, não, vou ceifar hoje. Desculpa. Vai daí, vai daí. Me perdoa. Não, vai daí. Me perdoa. Não, é só porque eu falei que cada coisa está no seu lugar. O Leão Nascimento conversando com a Fê. Cada coisa está no seu lugar. A direção gremista está trabalhando em silêncio. A gente vai ficar enchendo o saco aqui da direção gremista. E dentro dessa cadeia, o Andrius Grêmio também fica ali dizendo que o Leão Nascimento não tem nenhuma informação. E de que o Kaique não está sabendo nada porque foi especulado o Gilberto e também o Lucas Mundell. Então, qualquer coisa que a gente falar, está o Andrius Grêmio descendo a lenha na gente também. E eu acho que isso faz parte de toda a cadeia. É o Andrius Grêmio descendo a lenha na gente, a gente descendo a lenha na direção. E as coisas vão funcionar assim. Time grande é isso aí. A pressão da torcida está sempre. Tem que saber corresponder à altura. Tem a resposta na ponta da língua de jogador, né? Ai, tá. Deixa eu voltar aqui. A lateral pedido pela torcida, está aproveitado. Paulo Calef, vice de futebol do Grêmio, afirmou em entrevista ao César Cidade Dias que Cuiabano ficará integrado definitivamente ao elenco profissional do Grêmio em 2023. César, não. Ô, professor, está com bastante vontade de falar. Vai contigo agora. Tá. O Calef falou ontem para o César Cidade Dias também sobre a quantidade de contratações que o Grêmio está já engatilhado aí. Ele falou em seis possibilidades de negociação, além do Cristaldo e do Carbarro. Então, realmente, tem muitos nomes chegando. Mas a gente precisa pensar nesse equilíbrio de elenco que vai utilizar jogadores da base, já que nós não temos mais o Transição. Então, alguns foram incorporados ao Sub-20. E aqueles que têm um pouco mais de condição, principalmente física, já incorporados ao profissional para ver se vão ser utilizados em 2023. Atitude correta, né? Se não tem mais o Transição, a gente tem que pensar justamente nessa possibilidade de utilizar esses jogadores do Transição no profissional, ver se vai render, ver se vai dar certo. Especificamente sobre o Cuiabano. Ele é um jogador que tem várias convocações já para a Seleção Brasileira de base. Não foi convocado agora para o torneio sul-americano que vai acontecer entre janeiro e fevereiro com a Seleção Brasileira Sub-20. Ele não foi convocado. O único jogador do Grêmio convocado foi o Ronald Falkowski. Nem Cuiabano, nem o Lucas Cauã foram convocados para esse torneio. E especificamente sobre ele, eu acho que ele é o nosso lateral mais famoso. Mas isso não significa que ele seja o nosso melhor lateral, né? E aí, claro, a gente tem que pensar por características, assim, isso é uma avaliação que eu faço muito particular. Eu tenho um pouco de medo em relação ao hype que se cria em cima de alguns nomes e estou falando especificamente do Cuiabano. Ele é bom jogador? É bom jogador. O problema é que muitas vezes a gente tira esses jogadores por eles terem convocação de seleção ou coisa do tipo, como se fossem uma super solução, como se eles fossem chegar no profissional, tomar conta da posição e não tem mais discussão, vai ser o Cuiabano que vai jogar esse ano. Não, a gente tem o Reinaldo que vai ser o lateral esquerdo titular e nós teremos o Cuiabano como uma opção também ao Diogo Barbosa, porque tem que pensar que tem um Diogo Barbosa aí. E daqui a pouco, se o Grêmio jogar com o Cuiabano no lateral esquerda, a gente tem que ter muito cuidado com a avaliação que nós, enquanto torcedores, vamos fazer em cima desse jogador, porque ele vai cometer erros. Ele é um jogador que sobe bem, mas que defensivamente deixa muitos buracos, tá? Assim como o Reinaldo, assim como o Diogo Barbosa, então ele não muda a característica em relação a esses jogadores. Só que justamente por ser um jogador muito jovem, parece que todo cara que sobe da base tem que ser craque. E talvez ele seja só bom. E é isso que eu quero que vocês, que nós, enquanto torcedores, reflitamos. que talvez o Cuiabano tenha um primeiro ano de oscilação, que talvez quando ele jogar ele vá cometer falhas, vá cometer erros. Talvez o Grêmio tome gols porque o Cuiabano cometeu algum tipo de erro. Isso não significa que ele seja mau jogador. Nós temos que ter um pouco de paciência com esse cara, porque ele pode sim vir a ser um grande jogador. Nesse momento, ele é só bom. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Cuidado! Não tirem qualquer jogador que sobe da base para o profissional, para craque. Na minha humilde opinião, esse com certeza não é o caso do Cuiabano. Posso estar errado, mas não é o caso do Cuiabano na minha avaliação. E ô professor, a gente tem que lembrar também que ele desempenhou um futebol de alta qualidade junto com a galera da idade dele. A pegada no profissional, o Arrocha é outro. Até comentando ali o que o Andrés falou, eu vou fazer uma pergunta para vocês três. O Gilberto sairia do Benfica classificado para os matas da Champions League, onde ele tá jogando e o Benfica tá em um momento em que inclusive podendo avançar como nunca na Champions, para vir para o Grêmio? Se é por especulação de nome, falaram também do Mario Fernandes, que a gente sabe que foi para o outro lado. Agora, o Gilberto, inclusive, realidade financeira não condiz muito com o momento atual do Grêmio. O Blondel, beleza, vem da Argentina, vem do mercado em que o Grêmio tem mais poder financeiro do que a galera da Argentina. Agora, Gilberto seria bom, mas é muito complicado. É um tipo de negócio, se acontecesse, se tivesse um apelo muito grande de vontade de voltar. Independente do campeonato que tá jogando lá, pode botar até o peso da Champions, que é o maior campeonato de clubes do planeta. Então, assim, tem que ser algo extra-campo, que seja da vontade do jogador para voltar ao Brasil. E não tô falando de Grêmio, qualquer clube da Série A. Porque comemos, em plena consciência, nenhum jogador fazia esse tipo de Grêmio. Ele vai ser de lá, nem Libertadores, nem Sul-Americano. Exatamente. Mas, gente, a notícia que se tem do Gilberto é, literalmente, o Grêmio foi lá, falou com o Benfica. E aí, Benfica, como é que tá o Gilberto? O Benfica disse, vai, ele é tricaro. E o Grêmio disse, total obrigado. Foi, literalmente, só isso. Foi só isso que teve. Não teve mais nada. Eu tenho uma outra análise no perfil do Gilberto, pra colocar assim, e tirar como o cara que tá buscando informações e tentando não utilizar o coração, né? A gente sempre pensa assim, pô, esse cara serve pro time. E aí fica na expectativa de que possa dar. Então, eu tô trabalhando isso também. Cara, tem um argumento que é muito válido. 1 real, não, vamos lá. 1 euro equivale a 5 reais e 63 centavos. E aí, vamos jogar o Copa do Brasil e o Brasileiro, ou vamos jogar a Champions ganhando em euro? É, mas é que eu fui além disso aí, Léo. Não é, não é, a questão não é nem sobre a grana, que é uma evidência. Não, a grana é o primeiro momento. Olha o Mário Fernandes. Sim, cara, o que eu tô querendo dizer é, pra acontecer esse tipo de negociação, vindo de um jogador da Europa, aí o exemplo do Mário Fernandes. Tem vídeo dele na internet que é um ano, fica parado um ano. Ele tá parado há seis meses. Ele não joga bola há seis meses. E aí, teve um projeto. Apareceu, apresentou um projeto do Inter pra ele. Ele gostou do projeto e foi pro Inter. Legal. Sucesso pra ele. Mesmo eu secando, como eu vou secar ao Inter, desejo sucesso pra ele. O Gilberto, cara, ele não tá vivendo um mau momento. Ele não tem questão psicológica. Ele não tem a vontade de estar aqui no Brasil. É um nome, mano. Então, pra tu pegar e fazer uma proposta pra um cara desse, aí sim, pode ser um caminhão de dinheiro, ou se não, tu entra por outras questões. Que é a questão psicológica, do jogador não querer mais estar na Europa, por não estar vivendo um bom momento, ele quer recuperar o bom futebol no Brasil. Só que não tem isso, né? O Bruno Vini. Eu ia te falar nessa questão de comparação de negociação, Mário Fernandes. O Bruno Vini. O último jogo dele tinha sido em 2021. O cara veio por um salário que, normalmente, aí tem guri da transição que sobe ganhando. Mas ele veio muito mais pelo desafio dele mesmo encontrar alta competitividade e aí aparecer num time de camisa como o Grêmio. Ele sabe que não tinha como exigir um salário alto. Tá vindo pra um time grande que vai buscar o espaço. Agora, não tem como, velho. Não tem como. E outra, tu imagina trazer o Mário Fernandes, que tá seis meses sem jogar, pelo caminhão de dinheiro que... Uma coisa, tu trazer o Bruno Vini, que o custo-benefício é baixo. Ah, deu merda. O contrato de produtividade em um ano é 50 mil por mês, é uma coisa. Agora, tu te atrelar um cara que vai te sugar uma milha, duas milhas? É diferente. É diferente. Ah, o detalhe é que ele vai passar três meses ou quatro em pré-temporada e, além disso, corre o risco de ter uma lesão e ficar fora por mais um período e vai continuar recebendo. Exato. É esse o risco. A Béia, Béia, beijão pra ti. Saudade de te ver na live aqui. Que bom que tu tá aqui com a gente, nossa membra e também o Gabi Fleck, que é o que tá com a gente, nosso membro. Cara, o Thiago Bittencourt comentou aqui, ó, o projeto Mário Fernandes é monetário. Eu quero que paguem o máximo dos máximos. Pique Anderson. Pique Anderson. Eu quero que o Mário Fernandes ganhe um milhão e meio de reais do Inter. É o que eu mais quero. Não, pique Anderson, né? Porque o rombo já tá bem grande lá. Só vai melhorar o rombo. Não, Anderson, quando veio, lembra? Ah, eu tô... É, mas não... Eu tô nessa... O Mário Fernandes é o novo Wondershow. Eu li bastante gente falando sobre isso, né, que o Mário Fernandes seria o novo Wondershow, mas a diferença é que o Wondershow foi comprado por cinco anos, né? Pois é. E o Mário Fernandes é o empréstimo de um ano, tipo, não deu, devolve e deu, sabe? Então, não se iludam, não se iludam. Mas o Wondershow só precisou de um ano? Ele só precisou de um ano, ele fez o negócio acontecer. Exatamente, em um ano, o Wondershow deu show. E aí ainda deu um soco na cara do outro lá, do Willian. Ó, tamo secando os caras. Cara, quando eu fui almoçar com ele, eu fui almoçar com ele bem próximo da casa dele, eu falei assim, ô, Anderson, eu achava que o que tu tinha feito na Batalha dos Aflitos já seria impossível tu, né, transpor aquilo. Mas porra, tu conseguiu ir lá no outro lado e derrubar os caras, né? O Evandro Maier tá perguntando aqui como é que vira membro. Ô, Evandro, é barbadinha, cara. Cara, se tu tiver no celular, aí na live, tu sai da live e vai estar escrito ali, vai ter uma tecla no nosso canal escrito seja membro. E se tu tiver no computador também vai estar escrito seja membro, só que o layout é diferente. Então tu pega e entra, sai da live rapidinho, clica ali em seja membro e escolhe a categoria que tu quer fazer parte. Valeu? Obrigado, cara. E convido todos vocês aí que puderem ser membros, sejam membros. Tem gente que tá conosco há dois anos já, cara. O Mário falou que se chegar a 10 mil inscritos ele vai tentar trazer um jogador pro Grêmio com a Pachola de... Ah, se a galera pegasse firme aqui, dava pra tentar, meu. Olha que... O tio da rádio não é mais o tio da rosa. Ó, meu, se a galera pegasse firme... O professor fazendo scout e o Mário trazendo o jogador. O povo tem a força, sabe? Ó, a rádio... Ô, meu, mas eu vou dizer pra vocês... 90 não teve, uma rifa... Um negócio assim no Jardel, né? Fica Jardel, fica Jardel. Olha aí. Era 5, 10 e 20 reais, se eu não me engano. Mas eu vou dizer, meu... Desculpa, Amar, vai lá. Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, é que eu ia dizer que se vocês quisessem que eu fizesse o scoutzinho ali pra escolher um jogador, eu certamente entraria lá no futebolinterativo.com. Só isso que eu queria dizer. Ah, tá, o futebolinterativo.com. Agora vai, deu a deixa. Agora toca a ficha. Deixa eu ir até o fim. Não, é que isso aqui se chama gancho. É deixar o... E o Diego Valencia, então, professor, confesso, o meu pai me pergunta, porque como eu trabalho com as apostas, eu acompanho muito o futebol europeu, principalmente. E aí ele falou, meu, e esse Diego Valencia? Eu falei, cara, já vamos... Eu prefiro sempre ser pessimista, né? Já pensa assim, os caras compraram um atleta jovem e vão despachar. Alguma coisa tem. Eu vi o mapa de calor dele. Ele é atacante, certo, professor? Isso aí. Mas o mapa de calor dele fica mais espalhado pelas laterais e pelo meio campo do que propriamente dentro da área. Aí a gente vai pra aquelas contratações do Grêmio. E nem assim, a gente trouxe um atacante que fez 37 jogos e 7 gols. É uma média baixa pra um atacante. E nem quando nós temos o Brian Rodrigues, que a gente trouxe, eu acho que só pelos dois gols no Grêmio, porque o cara tinha 90 jogos e 5 gols. Até que ponto esse Diego Valencia pode vir agregar pro Grêmio? Porque é uma sondagem que já vem se repetindo na imprensa, né? O nome dele. É, é uma avaliação que eu já tinha feito também em relação a esse jogador. Os números dele não são nada empolgantes, não são nada animadores, mas é um cara de qualidade, assim. Não é um perna de pausa. O que eu falei de mais importante? Que ele é um cara que a bola vai precisar chegar redonda nele, cara. A bola vai precisar chegar nele. E aí eu tô muito mais preocupado agora com a nossa montagem de meio de campo do que qualquer outra coisa, sabe? Então, em relação a esse Diego Valencia, se ele vier pra cá, eu tô levando ele como aposta. Eu não vejo o Diego Valencia, por exemplo, chegando e colocando o Diego Souza no banco. Não vai botar o Diego Souza. 22 anos, cara. 22 anos. Eu acho que ele não é nem centroavante também, né? Ele é um cara mais de movimentação, assim. Em tese, ele estaria sendo contratado como centroavante. E aí, justamente, não vai fechar. Não vai fechar. Ele não vai vir aqui e botar o Diego Souza no banco, pelo menos eu acho que não. Daqui a pouco, sempre é futebol, né? Daqui a pouco vai rolar e daí alguém faz um corte disso aqui e eu tô ferrado. Mas não é a projeção, né, cara? Meu, ontem lá no programa do Cezão, com o Kalef, foi dito, né, na live, que o nome do Grêmio pra temporada de 2023 é o Michael. E aí, cara, olha só. Eu acho que é um peso muito grande pra um jogador que no Flamengo ele era mais um, ele não era o cara. E tu ser o cara no Goiás é uma coisa. Tá, não, pois é. Tem isso. Mas é que eu quero ir nessa pauta aqui. Se o Michael é o jogador a ser contratado, então nós não vamos trazer um camisa 9 pra titularidade. Porque se a força de investimento do Grêmio vai ser pro Michael, e eu sei que pode vir não só por compra, mas por empréstimo, mas enfim, o Léo me corrija aí, Léo, tá? Se eu estiver falando alguma bobagem quanto o Michael, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o investimento do Grêmio é no Michael, teoricamente, tá, gente? Teoricamente, porque negociação, você sabe como é que é. Tudo pode mudar. O Grêmio não vai trazer um camisa 9. Esse camisa 9 é o Diego Souza. Tá? Mas na live do Cezão, do Cezas das Dias, também ficou no ar que saí das a verão. Exato. E não vão ser poucas, aparentemente. Exatamente, não serão poucas, porque vai dar um total de 12 novos jogadores vindos pro Grêmio. Sim. Estamos desconsiderando aqui o Kahneman, tá? Assim... É os jogadores que estão vindo pro Grêmio. De liberações que já ocorreram, Gui Azevedo foi pro Caxias, teve mais um jogador, Ronald da base foi pro Caxias. Não o volante, que eu gostaria de ver no profissional. O meia, extrema, mais baixinho, habilidoso. Sim. O Ronald Barcelos. Isso. O Gui Guedes agora fechou com Juventude também. Sim. O Darlan estão tentando também ver uma outra equipe. só que a gente tá falando de jogadores que retornam de empréstimo e não daqueles que a gente já acompanhou há uma ou duas temporadas atrás e que a gente já sabe que não conseguiram entregar. Mas olha só. Não, mas... Fala, desculpa, desculpa. Fala. Não, não, que isso. É que o Mário falou ali que o Grêmio não vai contratar nove por causa do Michael. Eu entendo da questão do gasto com o Michael. Acho que seria uma loucura, apesar da gente estar empolgado com o tio do arroz, seria uma loucura querer comprar, tem que ser uma questão de empréstimo, e daí igual é um valor muito alto, mas se é uma convicção, beleza. Mas o Diego Souza tem seis meses de contrato. E eu não sei se ele renova até o final do ano. Tudo depende de como é que ele vai ser nesses primeiros seis meses. E aí, fora o Diego Souza, nós temos o Kevin Queerrada. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Aí, cara, o que eu tô falando... Vai ter que contratar. Vai ter que contratar. Calma, tem o Galdino. O que eu tô falando sobre a contratação de um camisa 9 é pra agora. Porque o Grêmio tá fazendo o possível pra trazer o Michael pra agora. Seria o Chico da Costa que foi pro Nacional. Se o Diego Souza tem contrato até meio do ano, o Grêmio vai ter cinco, seis meses pra trabalhar pra trazer o camisa 9. Então, neste primeiro semestre, é o Diego Souza. É isso que eu tô querendo dizer. Esse camisa 9 de investimento pra titularidade, como é, Amos? Galdino não vai ser titular. Esse... Como é que eu não sei o que você falou? O Kevin Queerrada. O Kevin Queerrada, o Chico, não serão titular. O Diego Souza não vai perder a vaga pra esses caras. Pra esses caras. Então, se o Grêmio quer trazer um camisa 9 pra tirar o Diego Souza ou até pra aposentar o Diego Souza no meio do ano, se o Michael agora é a bola da vez, não vai vir esse cara agora. Posso fazer uma aposta em cima da tua tese? Pode. Sabe qual vai ser o seu... Pode que tu vai ganhar. Sabe qual vai ser o centroavante que o Grêmio vai buscar? Vai ser um centroavante que tá em um dos grandes em que ou teve pouco espaço ou que não correspondeu à altura e aí o Grêmio vai tentar ir lá e trazer por empréstimo uma negociação mais barata. O Jô do Corinthians. Não, o Jô parou já. Sugere algum nome aí, Kaique. Poxa. Deixa eu... Muita gente falou do Everaldo, que já jogou no Grêmio, jogou na Chape, era da base. É um cara que não é tão velho. Mas posso sugerir um nome então, professor? Henrique Dourado, que tá na China. Já que nós estamos negociando com o Serginho, que tá lá. Não, eu volto. Ah, o Henrique Dourado. Henrique Dourado, tá. Não é o Almeida, é o Dourado. Tá certo. Olha, se é pra chutar um, posso ter chutado na lua. Mas Henrique Dourado, é um cara que faz gol, tá num país... Não, é o chute à cara do Renato. Tá ótimo teu chute. Não, e é o país, né? O Grêmio, quantos chineses o Grêmio tá trazendo? Só gosta daquele mercado? Tá louco? E ele tinha que escutar que o Elkson tinha um número melhor que o do Ruth. É que a China é questão financeira. A China, todas as grandes equipes, elas eram fomentadas por empresas, por donos de empresas, sejam estatais, enfim. O que aconteceu? Não pôde mais ser colocado o dinheiro dessas grandes empresas nos times. Então, todo aquele paraíso financeiro que a China vivia, acabou. Por isso que muitos atletas, hoje são... O Moisés, que jogou no Palmeiras, ainda tá lá. O Oscar tá lá, mas porque teve um contrato amarrado de longa duração. Então, esse trânsito de sair de lá e vir pra cá pode acontecer muito mais vezes. Por isso que o Henrique não seria um... Ah, então nós estamos falando de um jogador de uma negociação de ocasião. Exato. A oportunidade existe. Tanto que o Serginho tem bons números na China. Ele tá no Xangai... Não, Xanchinha... Xangai até, uma coisa assim. É por aí. E o que acontece? Hoje o Grêmio consegue chegar nesse mercado e apresentar uma proposta que seja mais interessante pro jogador. Entendeu? Por isso que se é pra... Como o professor gosta de pegar, estudar e ir atrás, a gente vai ter que ir em mercados secundários. A gente não tá com bala na agulha pra chegar no... Mas aí é onde entra meu discurso. Por isso que eu acho que o Henrique do lado se pensa... Ele, se eu não me engano, tá com 31, 32 anos. Ele teve uma lesão grave. Ele fraturou a perna, mas é um cara que a gente já viu jogar aqui, que a gente sabe que dificilmente vai sentir a pressão. O cara fez gol a rodo no Palmeiras, fez gol a rodo no Fluminense. Quem sabe aí o... É o Kalef, né? É o Kalef. Quem sabe o Kalef e não vão mandar um ato pra ele ali. É justamente por isso do meu discurso sobre se o Grêmio tá focado em trazer o Michael. Cara, o centro-grante titular do Grêmio, titular de 2023, até o meio do ano, pelo menos, é o Diego Souza. E aí o Grêmio vai ter esses cinco, seis meses pra trabalhar na próxima janela. Eu acho que não. Eu não sei se o Grêmio teria coragem de trazer um destaque de algum clube estadual. Não digo só do Rio Grande do Sul, mas trazer o artilheiro do Figueirense, o artilheiro do Mirassol. Não sei. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, meu. Fala pra nós qual é a negociação do Michael. Quais são os números, por favor? O Michael não tem nada a ver com o centro-avante. Eu sei, mas eu tô falando de grana, eu tô falando de investimento. Vamos lá, ele viria por empréstimo, o Grêmio estaria, depois de conseguir a liberação, vendo a possibilidade de não pagar por um possível empréstimo, que até então é tendência, porque o Michael renovaria o seu contrato por mais um ano pra ficar um ano no Grêmio. Entendeu? e aí ele ficaria dessa forma um ano. Não teria um custo, teria um custo de salário apenas para o Michael. Eu recebi ontem, até não quis falar e tentei confirmar hoje, ninguém me confirmou, mas na casa de 700 mil o salário do Michael. Esse é o tiro do Grêmio. No centro-avante, pra gente entender, o Diego Valencia segue sendo o nome, tem a possibilidade de grana de compra dele, o Grêmio comprar ele, até então seria um empréstimo com a opção de compra, mas o clube lá quer fazer a venda, então compraria. O que o Grêmio está tentando ajustar é o valor dele. Ele foi comprado por 2 milhões e meio de euros e o Grêmio já sabe que ele perdeu o mercado porque ele não joga. Ele, em menos de 6 meses, ele tem 7 partidas. Em 6 meses, ele tem 7 partidas. Então, a gente já se trabalha na casa de 1 milhão e meio para 2 milhões de euros para poder fazer esse investimento em cima dele. É uma aposta, mas é um jogador de movimentação, aquilo que a gente vem falando, centro-avante que vai ser móvel, que vai ajudar, que vai te dar opções e vai deixar um time móvel. A gente até falou isso aqui ontem, mostrando o que o Grêmio está contratando. São jogadores com características parecidas com o time do Flamengo. Eu coloquei assim, podem anotar. Pegam os jogadores e fazem o esquema tático do Flamengo e vocês vão ver qual será o time do Grêmio para 2023. É exatamente isso. Aí o Diego Souza. O Diego Souza é 6 meses, o Grêmio teve uma redução na Folha muito grande. O Kahneman baixou meio milhão na Folha. O Diego Souza baixou 250 mil na Folha. O Jean-Pierre baixou 180 mil na Folha. Agora o Vitinho foi emprestado, o Vini Paulista foi emprestado, o Ronald Barcelos, o Léo Fenga vai sair, o Guia Azevedo, Gui Guedes, Heitor foi liberado, Ricardinho foi liberado. Então tem muita gente baixando aí. Ah, mas são valores baixos. Cara, são valores baixos assim de 100 mil, 80 mil, que se tu pegar e analisar que nós estamos falando de 10, 12 jogadores, estamos falando quase um milhão e meio de Folha. Entendeu? Ô professor, tava mostrando pro Mário aqui os números do Henrique Dourado. 2022, 13 jogos, 5 gols, 4 assistências, 21, 22, 20 jogos, 8 gols e eu tenho uma informação, ele tá suspenso na China por um ano porque ele trombou com o árbitro numa partida do campeonato. Ah, é verdade, eu vi isso. Verdade. Vamos ter que mandar um WhatsApp pro Calef e dar uma sondada lá no árbitro. Quantos anos? 32 pra 33. Olha. Vai? Me serve? Aposta? Me serve. Pelo menos ele já, ele vai vir com um cartaz de que já fez gol aqui no Brasil e fez gol em time grande. E melhor batedor de pênalti que tinha na época, né? Exato. É, gurizada, aí a gente tem que ver, né, que o Grêmio, boa noite pra todo mundo. Voltou? Voltei, voltei, voltei. O Grêmio não vai errar mais pênalti, né? O Grêmio daí não erra mais pênalti. Tem Reinaldo e tem o Henrique Dourado. Tem. Teria, no caso, né? Meu, uma galera falou do Arthur Cabral ali. Antes eu pesquei no chat e fui ver aqui o Arthur Cabral que era um jogador tão interessante, pelo menos aqui, né? Aí eu fui ver aqui, ó. Ele tem 24 anos. Ele tem um contrato... Pois é. É que assim, ó. Seguinte, ele era do Palmeiras, aí teve uma série de negociações ali com o Ceará, né? Depois voltou pro Palmeiras depois de empréstimos e tal. E aí, entre empréstimos e vendas, ele foi do Palmeiras pro Basel e agora, no começo da última temporada, no caso, no começo do último ano, aliás, ele foi pra Fiorentina. Ele chegou a... Se eu não me engano. Oi? Eu acho que no início do ciclo pra essa Copa, ele chegou a ser convocado, se eu não me engano. Pode ser. Pode ser. Mas, cara, no início do ano de 2022, ele foi pra Fiorentina por 14 milhões de euros, 24 anos. Então, no último ano, né, ele teve 19 jogos disputados, 4 gols, uma assistência, média de 800... Média não. Um total de 814 minutos. Aí tem que dividir ali por 20 jogos. Claro que ele não é titular absoluto. Quanto? Mas ainda aproveitado, 814 por 19 fazem. 814 por 19. Vamos ver se o professor vai me aprovar agora na matemática. 2,84 minutos. Ele joga menos de um tempo. É, então ele é reserva que entra. Reserva que entra no time da Fiorentina. Cara, menos que a Fiorentina tenha se desgostado a furro com esse cara, nesse último ano, não vai acontecer, né, rapaziada? Então, nem colocaria como ideia. Apesar de, pô, cara, ser um bom jogador. Pelo menos mostrou aqui no Brasil ser um bom jogador. Nunca gostei. E falaram, eu me lembro que o Grêmio chegou a sondar um jogador do Ceará, isso na temporada passada, o Kleber, Klebão, aquele que parece o Peter Crouch. Mas pra mim ele é... Pá, ele é... É quebrador. Pá, tava com os guris que eu assisti muito o jogo da transição, só que eu dei um... Me faltou empatia. Acho que tava só eu lá no CT e o Kevin perdendo, perdendo o gol. Quando vê, eu comecei a xingar, vaiar ele. E o treinador tirou ele. E o cara que entrou no lugar dele fez o gol. E eu... A família do guri do meu lado. Mas esse que é errado eu não tenho como. Ô meu, e vocês estavam falando ali antes sobre o Henrique Dourado, o ceifador, né, Henrique Dourado, e o comentário do glorioso José, é isso? José aqui, José Luiz. São iguais. Dourado e Diego Souza são iguais. É justamente por isso que eu falei dele, porque é um centro-avante. Não, 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 os dois juntos. Mas a característica é um estar para o outro. Mas aí a galera não pode reclamar de não ter um centro-avante que marca, que vai lá em cima, que dá combate e tal, porque aí tu está trazendo um outro centro-avante igual ao que tu tem. Só não podemos reclamar, porque se as pessoas pedem o Henrique Dourado, por exemplo, e reclamam, não estou falando nem que é teu caso, tá, Caicão? Mas se tu pede o Henrique Dourado e tu reclama do Diego Souza que não marca, que não dá combate, que não vai em cima, cara, tu está pedindo o cara que não faz isso tanto quanto de todos. Vamos falar de um time que está em destaque. Tu não vai querer que o Giroud faça o que o Mbappé faz. As características não são as mesmas. Exato. É, não tem como, né? Eu estudei hoje. Melancia com maçã, não tem como, né? São coisas completamente diferentes. Vou tocando aqui, cara, 7 horas e 56 minutos. Está bom o programa, hein? Cada dia só melhora. Agora, CEO definido e contratador. O Grêmio acertou a contratação de Márcio Pinto Ramos como CEO. O executivo tem formação em engenharia mecânica pela URGS e especialização na escola de negócios de Harvard, com larga experiência em gestão de negócios de alto valor. Márcio começa a trabalhar no Grêmio nesta quinta-feira, ou seja, imediatamente, Cezão, vamos te chamar agora aqui para tu falar bastante. Só um minutinho. O Kaique, por acaso, comentou, e até, desculpa, podia não ter prestado atenção, porque eu estou buscando essa informação aqui. O Henrique Dourado, que está livre no mercado? Ele não está, pelo que eu li, ele não está livre no mercado. Tem uma suspensão sobre o contrato dele que vai para a China em função de ele ter trombado com o árbitro. Ele conseguiu a liberação do Renan SSLM da China. Está liberado. Está livre no mercado. Não é porque eu levantei o nome, mas que me passou na cabeça de ser, assim, uma situação... Calma que eu já estou indo a ver. Já vou atrás. Já vamos atrás. Sabe, olha... Ô, professor, se esse daí vier assistência nossa no Cartola, hein? Sobre o CEO, rapaziada, o Márcio, né? Márcio, o novo CEO do Grêmio, isso é... Cara, o que eu acho importante é que o Grêmio está seguindo uma linha interessantíssima. O Grêmio está seguindo uma linha interessantíssima. Por quê? Não necessariamente, a gente já falou isso em outras lives, não necessariamente o CEO, ele precisa entender tudo de futebol. Se for um grande administrador, já serve, e serve muito. Claro, evidente, estou entendendo do mundo do futebol, conhecendo um pouco, mesmo que não profissionalmente, mas conhecendo bastante o mundo do futebol, vai entender as lógicas do mundo da bola, isso facilita também. Mas a questão é, o cargo de CEO, ele vai cuidar do clube como um todo, administrar a empresa que é o clube de futebol. Dentro desse conceito, é muito, muito, muito acertada essa linha que o Grêmio está seguindo, né? É um profissional muito capacitado que vai conseguir fazer as coisas darem sequência no Grêmio, e mais do que isso, eu gostaria de deixar o registro mais uma vez para tentar de alguma forma com que isso chegue também a quem tem que chegar. A linha que o Grêmio está seguindo de contratações agora no começo da temporada é muito interessante. A linha de contratações de jogadores, a linha que está sendo aplicada agora no CEO, o Vivian também tem uma expectativa que chegue daqui a um tempinho, não deve ter grandes dificuldades para se fechar essa contratação também, para cuidar ali do departamento de futebol. O Grêmio está acertando nessa linha. Como disse o professor anteriormente, estava acompanhando aqui a live, me corrija se eu estiver errado, professor, mas assim, o nosso papel é continuar cobrando, continuar cobrando a todo momento e, dentre outras coisas, também fazer algumas críticas se for o caso. E cobrança, 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 em cima de cobrança. Agora também, em alguns momentos, vocês vão nos ver, pelo menos da minha parte, elogiando a conduta que o Grêmio está apresentando, porque realmente essa direção está me surpreendendo positivamente, apesar de no começo eu estar angustiado com o coração apertado de querer novidade, de querer uma mudança, uma reformulação. Poxa vida, agora nessa última semana de tudo que se especulou e se concretizou, a direção do Grêmio está me surpreendendo positivamente. É uma linha, é uma linha que eu gosto que o Grêmio está seguindo, Marião, das ideias. Não interessa tanto assim, claro que importa, mas não interessa tanto assim as pessoas, mas as ideias que o presidente falava, o CEA do Grêmio falava, está sendo seguida agora. Ah, o Grêmio precisa de um meia, vamos lá, contratamos um meia e estamos tentando outro. Ah, precisa de lateral direito? Pá, lateral direito. Lateral esquerdo? Pá, lateral esquerdo. E assim o Grêmio vai contratando. Ah, jogador muito novo, muito velho? Não, meia idade que vai estar no auge. Tudo o Grêmio está seguindo bem, me surpreende positivamente e dentro disso também essa questão do CEO, como é a pauta principal agora, também vem do meu agrado essa contratação do CEO. Não conheço ele pessoalmente, daqui a pouco é um cara que realmente até tem um certo conhecimento no mundo do futebol, apesar de não ter trabalhado, daqui a pouco o cara conhece, tem contato daqui e dali, conhece como funciona o futebol, pode ser uma grande aposta e tomara que dê certo. Quero lembrar, o Kalef e o Brum também não tinham experiência nenhuma no futebol e a postura que eles tiveram nas contratações e a postura que eles tiveram inclusive no posicionamento quanto às negociações e também nas entrevistas que a gente pôde acompanhar até agora, para mim, irretocável. Grêmio é grande e o Grêmio precisa ser bem representado e está sendo representado até aqui. A Bea fez uma brincadeira aqui sobre, trouxeram um engenheiro mecânico para dar manutenção no tanque, se referindo ao Diego Souza, mas para ter uma noção, o Kalef é advogado e o Brum é dentista. De origem, de profissão, do sustento deles. Lembrando que as pessoas que atuam pelo Grêmio hoje no Conselho de Administração elas são abnegadas, elas não ganham salário. Nenhum deles está ganhando pelo Grêmio para se sustentar em casa. Eles têm os seus planos A, que é o Kalef como advogado e o Brum como dentista. Então, independe a formação, na minha opinião, da pessoa que vai estar à frente de determinada área. Claro que para ser um CEO, com certeza o currículo do nosso querido engenheiro, vou falar brincando, não pejorativamente, mas pelo fato de ter passado por Harvard já chancela ele como CEO. Harvard e URGS não é qualquer um, né? Exatamente, Federal e URGS não é para qualquer um. E tem uma outra coisa, cara, dentro dessa fala do Cezão, acho que nós todos como torcedores, a gente precisa entender que já que todo mundo quer e eu acho que isso é 99,99% da torcida do Grêmio, que é uma reformulação, uma reestruturação, um pensamento diferente, mudar o modus operandi de oito anos que vieram na presidência do presidente Romildo, do ex-presidente Romildo, é entender que é um processo e que não é um processo rápido. Agora, pode acontecer de final do ano a gente está comemorando aqui o título brasileiro? Pouquíssimo provável, mas é futebol, né, Kaique? Sim. Pode acontecer. Hoje a odd para o Grêmio ser campeão brasileiro é 10. Não. Até mais, talvez. Se a gente botar que são 20 times e o Grêmio deve estar ali entre o décimo, décimo segundo cotado para ser campeão, então ela vai para uns 20. 20, tá. Mas durante a temporada pode diminuir. Exato. Se o Grêmio vai beliscando ali um G4, G8. Então é um processo, a gente não sabe. Assim, o que está acontecendo nesses últimos dias, e de novo, eu estou indo ao encontro do que o César está falando, o que está acontecendo ali na nossa opinião, e vocês podem ter a opinião de vocês contrária, obviamente, nos mostra que o Grêmio está mudando esse modus operandi. Está pensando no Grêmio, podemos ver isso na negociação do Kahneman. Como foi levada a negociação do Kahneman só me mostra o quanto o presidente Guerra e o seu conselho de administração está pensando no Grêmio. Porque há três anos atrás, quatro anos atrás, quando teve a segunda renovação do Kahneman, o presidente Romildo fechou. O Kahneman foi lá, pediu um valor alto e o valor lá fechou. Mas na época também ninguém discutia, né? E eu, Nari, na época também ninguém discutia, debatia, né? Agora a questão é que mudou. Eu vou dar a fala pra ti, Kaique. Agora mudou. O Grêmio não tem tanto dinheiro, vai precisar de ajuda de empresário como do Tio do Arroz, lá do Arroz é Prato Fino. Precisa de garantias bancárias que o Tio do Arroz vai ajudar e não vai ser só ele. Já tem informação que vai ter mais empresário envolvido. Então, assim, o que tem que acontecer no campo, gurizada, é o que vai nos nortear dentro da temporada de 2023. Se a casa estiver organizada e é o que está aparentemente com tudo que está acontecendo está nos levando a crer que a casa está ficando organizada, velho, no campo tem que ter um encaixe. O que não é tão simples, né? Pois é. Eu falei, Cezão falou, professor falou e tu falou. Vou fazer só uma rápida comparação lá com o co-irmão. Lembra quando o Fernando Carvalho veio e arrumou a cozinha, arrumou a casa? A gente já percebe dessa nova diretoria pelo menos a mesma comunicação global. Não vai falar de reforço, só vai falar quando vai fechar. Não é à toa que nós, em poucos, em menos de um mês de trabalho dessa nova diretoria, a gente já observa que existe uma linha de raciocínio. Como eu comentei contigo antes da gente começar a live, ontem teve um curto momento que o Paulo Calef chegou e falou assim, o seguinte, o Grêmio tem um valor e tem um teto. Tu quer? Quer. Não quer? Não se encaixa no Grêmio? Não serve. Ponto. Não fica aquela coisa de remoer, remoer, então parece que o Guerra passou, vamos falar numa linguagem maloqueira, passou a visão. Olha o negócio é o seguinte, tem grana, tem como trazer, Não tem, não insiste, não negocia e vão para o outro. E lembra a surpresa de todo mundo quando o Roger caiu do nada? Todo mundo falou assim, como é que ninguém sabia? Olha como está acontecendo as negociações. Agora está começando a soltar um nome que o outro, mas parece que a cozinha, que o corpo ali diretivo do Grêmio está alinhado e está com o mesmo objetivo e não tem X9, não tem ruído de comunicação. É pelo Grêmio, não é para o CEO bater no peito e falar que... Não, é pelo Grêmio. Lá no final da temporada, se Carbagio for bem, Cristaldo for bem, o Vini for bem, o bem do Grêmio aconteceu e aí sim a gente vai dar o destaque que merece a direção. Isso aí. Quem vai? Me perdi aqui do que que estava falando era nós e o Cezão. Eu não tenho mais nada a acrescentar em relação ao CEO, só desejo toda a sorte do mundo para ele, bom trabalho e profissionalismo para seguir exatamente nessa linha e eu assino embaixo com tudo que o Cezar Weiler argumentou antes. Então tá. A galera até tinha comentado um nome ali para centroavante também, o Matheus Peixoto, que jogou no Bragantino, jogou no Juventude, mas é um jogador caro. Desconheço o valor real, mas se eu não me engano ele foi para o Metaliste da Ucrânia, aí tem mais uma situação que pode ser de ocasião. Quase todos os jogadores que estão na Ucrânia ou na Rússia tentam a volta. Então, não sei, mas não me recordo o nome de quem que deu o Matheus Peixoto, mas eu vi aqui. Eu estava procurando aqui se estiver na live quem escreveu, o Matheus Peixoto. Escreva de novo para a gente destacar. O Ítalo do Bragantino, se eu não me engano, rescindiu o contrato. O atacante, aquele careca grandalhão, chegou a fazer uma sequência de dois, três jogos fazendo gol. É centroavante. A gente vai ter que buscar um refugio. A gente não vai trazer o cara que está metendo gol. A gente vai ter possibilidade de trazer um cara que já teve um bom momento e quem sabe no Grêmio pode reencontrar esse bom momento. Tem um histórico, né? Exato. O Aloysio Bandido eu ia comentar, mas eu vi os jogos dele no América e parece que a condição física dele está tipo o Diego Souza, assim, fortinho, robusto. Peixoto. Matheus Peixoto fez o último campeonato pelo Ceará, né? E agora, nesse final de ano, realmente, Kaique, ele voltou para o Metaliste pelo fim do empréstimo. É, o fim do empréstimo dele agora e o valor de mercado segundo o Transfer Market na casa de um e meio. Olha aí, professor. Um e meio de outro. Aí, ó, Alexandre de Grazia. Eu gosto, eu gosto das sugestões do Kaique. Matheus Peixoto não é o cara que eu pensaria primeiro, assim, mas eu gosto de jogadores com uma boa idade e eu estava olhando o Ítalo, cara. O Ítalo já está com 34 anos e ele tem 1,77. Ele não é tão grande do Alhão, assim, mas eu não gosto muito do Ítalo, não. Não sou muito fã. O Thiago Bittencourt comentou aqui, ó, o que se comprova que o Mário Fernandes não reduziu o salário que o valor oferecido pelo lateral do fulano ex-Inter. Não seria maior que oferecido a ele. É, eu também acho que não. Eu acho que o Calef foi bem sincero porque o César Cidade Dias perguntou ao Calef, né, sobre essa questão do Mário Fernandes e ele, cara, de novo, eu, na palavra do Calef, achei ele muito sincero. Contundente. O Grêmio, em nenhum momento, tentou, procurou. Ele foi oferecido e quando questionou, tá, quanto que é? Aí falou lá, x milhares de reais. O Grêmio falou, não, não dá pra mim. tá tudo certo porque tem muito colorado aí querendo dizer que deu balão no Grêmio. Bah, mas aí pra mim, quem tá falando isso não sabe o que é conceito de dar o chapéu, né, dar o balão. Isso aí não é balão. O Grêmio, em nenhum momento, quis. Foi oferecido. Valor alto. E convenhamos, cara, assim, o Mário Fernandes não é meu ídolo no Grêmio. Nada demais. Jogou bola, jogou bola, jogou bem. Mas o histórico do Mário Fernandes nessas questões psicológicas de ter fugido, seleção brasileira, aí foi pra Rússia. Ô, meu, pra mim pesa muito negativo isso. Mas é a minha opinião. A negociação do Mário é tipo assim, tu chega na guria, quer ficar comigo? Não. Aí tu chegou, quer ficar comigo? Quero. Não é balão. Ela só não te quis. Exatamente. Tu não tava ali resenhando, aí o Ricardo foi lá e... É, exato. Ah, barra agora. Tu foi além. Mas tu foi além. Até porque, né, o último balão que a gente lembra foi o qual? Foi do Henrique Almeida, né, que usou o Wi-Fi, né, dos caras. E no final das contas, a gente comemorou aquele balão e foi um horror, né, foi uma tragédia. Então, né, enfim, uma sugestão que eu gostei, viu? Eu gostei. o Alexandre de Grazia Sirnivima. Ele colocou aqui, ó, o Alejandro. Alejandro, a sugestão do centroavante do Bragantino. Eu gosto, cara. O Atlético Mineiro. Isso, surgiu bem no Atlético Mineiro, tá lá no Braga desde 2020. Cara, ele tem... Eu pensei até que ele era um pouco mais velho, ele tem 22 anos, cara. 22 anos. Ele era da BAPO do Galo, fez um bom campeonato, daí a filosofia do Bragantino é apostar em atleta jovem, trouxe ele pro Braga. Não sei se não seria a situação dele no Braga hoje. Pelo que eu sei, ele era um jogador que mais entrava do que era titular de fato. Sim, porque o titular deles é o Ítalo, né? O titular deles é o Ítalo. Mas, cara, eu gosto do Alejandro, assim, cara, não é nada de espetacular e tal, mas eu gosto do Alejandro. Contrato até 24, tá na casa dos... Meio carinho, 3 milhões de euros e a última temporada, 35 jogos, 9 gols. Manda o Campas. O Grêmio manda o Campas e paga mais uma coisinha pra trazer o... Falaram do Rodrigo Muniz, que era do Flamengo. Acho que é fora da realidade financeira do Grêmio. Nem lembro dele, cara. Não lembro dele. É um atacante mais de velocidade. Assim, ó... Diego Valencia. Hum, tá. Muito poveda, né, meu? Todo dia. Todo dia tem alguém falando do poveda hoje. Hoje é o Jonas. Não tomamos gol deles lá. Pá, velho. Não sei, galera da live, pode saudar, eu não lembro. E o poveda tem bastante gente que é conhecida dele aqui no Sul também. Pois é. Se é uma aposta, aí é que a gente vai falar. O Gabriel Poveda, ele é um atacante, ele é um centroavante, ele é centroavante, mas com características de movimentação e de buscar jogo fora da área. Ele é centroavante, mas ele não é aquele aipim fincado. E se a gente observar os gols dele pelo Sampaio Corrêa, tu vai ver gol de cabeça, tu vai ver gol finalizando dentro da área, tu vai ver gol vindo de fora da área fazendo um dois e finalizando. Ele é um cara que tem mobilidade e é jovem. Esse é um cara que se o Grêmio pensa em fazer dinheiro, pode tentar. É jovem. Pois é. O Elisandro Maculã falou que assim, no retorno, poveda meteu o gol em nosso retorno. Ah, eu não me recordava. É tanto jogo. Falaram do Breno Lopes e do Rafael Navarro no Palmeiras também. Por que que haveria uma possibilidade, talvez, de negociação com esses nomes? O Palmeiras vai trazer alguém mais cascudo no ano que vem para ser centroavante. Porque centroavante fazedor de gols mesmo, o Palmeiras provavelmente vai dar oportunidade, vai dar o Hendrick espaço, mas já foi visto que Rafael Navarro e Breno Lopes não encaixaram. Não encaixaram. Poderia ser um negócio de ocasião também, não sei valores. Os valores assustam. É, mas aí tem uma questão, né, gurizada? É inimigo, né? Pois é. Tu vai bater na porta do inimigo para tentar trazer um... pegar uma munição dele. Pode não estar servindo lá para o Palmeiras, mas o Palmeiras dificilmente vai municiar e se for fazer negociação, o valor é lá em cima. O Dudu já renovou com o Palmeiras? Bah, esse... Imagina assim, numa situação potética, o Grêmio vai lá e o Dudu fala eu quero voltar aí porque eu encontrei o meu primeiro bom futebol. Era o que eu queria. Eu queria o Dudu. Eu ia lá e trazia ele. Eu queria. Dudu, Dudu, Dudu! O Dudu pediu... O Dudu pediu... O Dudu está se vendo as forças para contratar ele. E o Dudu seria... O Dudu morderia esses quase 12 jogadores que o Grêmio vai liberar no salário. Mas resolve. Mas faz no taco, Guilherme, meu. Está aí no Grêmio. Está aí no Grêmio, Guilherme. Janerson, jogador de velocidade, Palmeiras. Eu tenho um volante que jogou no Real Madrid que dá para negociar. Só isso que eu digo para vocês. Meu zagueiro marcou o Lewandowski também. Tu consegue negociar por ele dois jogadores de ponta velocistas, Guilherme e Janerson. Mais um volante. Um cerebral. Mais um volante. Mais um volante. Real Madrid. E a cara joia da Colômbia. Camisa 10. Pelo amor de Deus, no taco. Faz agora. E o zagueiro que dá butinada no Cristiano Ronaldo. Ah, mas daí não. Ah, não. Esse não. Esse tem que ficar, né? Tem que ficar. Ah, para. Ah, para. Último ano da vida dele. Ah, mas que seja aqui. Que seja aqui. Eu não quero ver. Eu não quero ver o Jeromel botando outra camiseta no último ano da carreira dele. Tem que ser aqui. É, ele sabe que ele foi formado no Palmeiras, né? Azar? Danice e o Palmeiras. Mas o Jeromel já chegou a receber uma proposta do Palmeiras e não ficou no Grêmio. Não, ele disse que vai encerrar no Grêmio. Ele disse que o que ele ganhou no Grêmio quer ficar para o resto da vida. Quer encerrar e ele já declarou já. O Calil Basso falou do Tiquinho Soares. Hoje eu vou te dizer que jogador que vai sair do Botafogo com o John Textor pifando e botando grana para vir para o Grêmio. É complicado. Hoje a gente não pode tirar jogador do Botafogo. Só se o jogador quiser sair. Agora a gente chegar lá e meter uma proposta é difícil. Não é à toa que o Botafogo está subindo o Dudu. E o Tiquinho Soares fez gol no Brasileiro. Ele sim é um Diego Souza mais novo tem mobilidade faz gol de cabeça faz gol chutando enfim. E a gente levantou uma situação no programa passado na verdade eu trouxe o que eu falei subiu o Vasco subiu o Bahia subiu o Cruzeiro e subiu o Grêmio. O Vasco pegou o Pedro Raul o Cruzeiro tem o Ronaldo por trás Bahia tem o Grupo City é o Tiquinho ou o Chiquinho? Chiquinho. Chiquinho. Ele jogou em Portugal muitos anos jogou no Porto. Vai fazer 32 em janeiro. Jogou no Olimpiacos mas eu acho que é um jogador que não sairia do Botafogo pelo projeto que o Botafogo tem inclusive ele chegou na temporada passada. Ah não então aí tu começa a entrar nos pormenores de cada clube. É aquilo que eu falei lá sobre o sobre o jogo. Sabe quem é que eu traria? Aleph Manga se é para se é para tentar tirar algum de algum time um cara que fez gol que não é um que não vem de um mau momento o Aleph Manga a gente sabe que ele pode ser meio porra louca na cabeça mas na bola ele fez gol no Curitiba. Só para vocês entenderem a movimentação de mercado que está acontecendo o John Texer acabou de comprar o Lyon na França e o Matheus Nascimento está indo para lá na troca de um brasileiro que está lá no Lyon. O Mendes quem que vem do Lyon? Eu estou tentando lembrar o nome aqui mas eu vou buscar agora o nome. Joga o TT está lá no Lyon. TT o TT o TT o TT no Botafogo? É fazer a troca o Matheus Nascimento e o TT para o Botafogo mas o valor de mercado o TT inclusive ele até tinha saudade só dar mais embasamento porque eu estou falando de projeto e de questão de como é que tu vai tirar um jogador de lá o TT no Botafogo? TT no Botafogo e o Matheus Nascimento para o Lyon. Flamengo prepara que o Vapo vem o Fluminense agora trouxe Queno e Guga o Vasco está com bala na agulha o Cariocão vai ser a Champions League esse ano Fala aí Cezão É uma loucura o que está acontecendo no futebol também porque a gente vê essas movimentações da Red Bull já há alguns anos Ah é eles estão levando o Maurício estão levando o Maurício do Inter 10 milhões de euros Graças a Deus sempre gostei muito do Maurício muito bom jogador e ainda muito jovem tomara que leve o cara o Red Bull já com essas movimentações há algum tempo agora a gente vê o Paul Textor que é o dono de um clube na Europa o dono de um clube aqui e tal não tem algo algo de de legal não tem tem nada de legal nisso mas assim cara começa a criar alguns monopólios assim né aos poucos vai se criando figuras assim que são donas de 2, 3, 4 clubes ao redor do mundo e isso vai começando a concentrar e com o tempo cara vai ser aquela coisa se tu não for de um desses grupos assim ou não pertencer ou não estiver nesse meio tua vida vai ficar muito complicada porque daí tu não consegue mais negociar ou fica muito caro ah cara sei lá eu tô começando a ver um movimento assim no futebol mundial que não sei se me agrada não acho que não e o pior de tudo é que esses grandes investidores eles não vêm assim em times de camisa né até pela questão histórica e de peso de torcida eles vão não o Botafogo é um grande time um time com história mas eu digo no sentido de Red Bull Bragantino e a Red Bull tem uma filosofia que é apostar em atletas jovens não é à toa que pegou o Arthur que jogou surgiu no Londrina jogou no Palmeiras que é o grande jogador deles pegou o Maurício pegou o Prachedes pegou o Léo Ortiz pegou o Cleiton goleiro eles apostam em atletas jovens pra vender mas aí Léo o Léo tá precisando disso aí dar o teu tchau aí meu gurizada eu preciso ir tô com compromisso hoje e não precisar me estender muito então um abraço pra todo mundo levantei algumas questões aqui já só pra falar sobre o Henrique Henrique Dourado o Grêmio não procurou ele tá ainda não procurou ele e eu perguntei se o centroavante o Diego Valencia então é o foco total e aí foi colocado pra mim assim estamos olhando alguns nomes beleza a busca continua tá galera ó pra quem me acompanha segue lá e Twitter cadê cadê aqui Twitter, Instagram e tamo junto canal aqui é Grêmio valeu Léo abraço aí tchau 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 não confirmado a ordem dos comprontos jogos do TT presidente Luiz Carvalho o Córdias se eu não me engano tá na Série A catarinense agora teve o Paulo Bayer lá é um time do Semito é e o Novo Hamburgo tá com um projeto bacana teve uma direção nova o Info na Bola até chegou a conversar sobre patrocínio com eles mas eles estão trazendo bastante jogadores que já tiveram rodagem no Rio Grande do Sul e tão montando um elenco experiente pelo fracasso que teve na Copa Gaúcha então pode ser um amistoso bem bacana pra gente pegar é outra coisa com renovação mudança de fotografia eu faço eu acompanho muitos times do interior o próprio Aymoré por exemplo o Aymoré trouxe o goleiro que era reserva do Juventude vice catarinense tá aí ó o HD tá funcionando e eu acho que esse campeonato gaúcho por incrível que pareça a gente sempre tem o costume de dizer que o estadual ilude né mas o Ipiranga o Ipiranga tá trazendo trouxe por exemplo o cara que é nosso parceirão do Info na Bola nosso cliente o Bruno Baio o atacante que surgiu no Inter trouxe também mais um jogador que teve passagem pela Coreia ou seja nós estamos vendo os times gaúchos até do interior trazendo jogadores de fora e apresentando um projeto então esse campeonato gaúcho não vai ser a teta que a gente tá acostumado a ver não digo pra vocês porque eu acompanho professor eu fui em terceiro na Gaúcha Copa Gaúcha segundo na Gaúcha eu tava nos estádios eu narro os jogos da Federação também eu acompanho bastante só que é que o abismo entre Grêmio e Inter é muito grande é esse o problema eu não tô dizendo isso pra desmerecer os clubes do interior é muito pelo contrário eu amo os clubes do interior eu quero ter uma coleção com todas as camisas dos clubes do interior eu amo todos eles de verdade eu gosto muito não é à toa que eu narro os jogos do São José cara eu realmente acompanho só que o problema é que os caras podem se reforçar com o que der tu falou ali do Bruno Baio cara o Bruno Baio não farda não tem a menor possibilidade sabe então para nível Ipiranga baita reforço mas para nível futebol gaúcho pensando Grêmio e Inter não rola entendeu é só por isso que eu fiz essa cara mas é pra desmerecer os clubes do interior eu gosto muito dos clubes do interior é só talvez até pense o quão injusto é que seja tão grande a diferença sabe não e o próprio Zequinha o Zeca Zeca nunca Zequinha nunca Zequinha Zeca Eduardo nosso parceiro nos acompanha desculpa o Zeca o Thiago Gomes o treinador Thiago Gomes que foi por muito tempo foi treinador aqui se não me engano na transição do Grêmio na base desculpa professor vou tentar reformular eu acredito que pela preparação dos times do interior já estarem ocorrendo um pouco antes da do Grêmio quem sabe no início de campeonato eles podem apresentar uma dificuldade pra dupla Grenal e eu vou te dizer que eu gostaria tá e eu vou te dizer que eu gostaria eu gostaria muito que eles apresentassem uma dificuldade pra dupla Grenal de verdade assim o São José por exemplo já tá treinando pra esse campeonato gaúcho faz uns três meses cara e tipo assim pelo amor de Deus vamos chegar lá e fazer fiasco sabe eu quero que eles imponham o respeito que eles consigam dificultar a vida da dupla Grenal e eu quero que ao máximo eles dificultem a vida do Grêmio porque quanto mais difícil quanto mais difícil eles deixarem para o Grêmio melhor pra nós exato não e eu te digo assim o próprio São Luís São Luís fez um bom campeonato gaúcho manteve a base beliscou ali na série D Copa Gaúcha eu até falei aqui na rádio cravei eles como campeão e seguiram mantendo um as oito e sete galera não para não para não para tá ligado porque o comentário dele porque o César foi falar e tu e o Prof engataram na resenha e o César aqui ó se coçando alarme sendo louco pra falar e não conseguindo perdão César e o cara comentando que o César vai bater pino sensacional mas vamos não perder o link e as o Zine continua aí não e eu por exemplo assim hoje pra mim dentre os campeonatos que eu acampanho o catarinense é o que é mais nivelado por baixo porque não é tão polarizado como aqui que tem Grêmio e Inter numa prateleira e três abaixo os outros mas vamos torcer aí pra que o campeonato gaúcho seja de uma qualidade considerável pra que a gente possa se preparar pro restante da temporada vai César agora contigo não tem nenhum mas não tem nenhum nenhum sentido agora era brincadeira com o Novo Hamburgo eu ia brincar com o professor com a musiquinha o professor pode esperar que o Barcenoia vai te pegar porque o Barcenoia tá voltando né então vai todo mundo sendo contratado lá pelo Novo Hamburgo tinha muito muito contexto na hora mas agora não tem mais nenhum enfim cara enfim meu sobre até sobre os amistosos ali cara sobre os amistosos ali legal que o Grêmio subiu um pouquinho o nível né e por que que eu falo que subiu um pouquinho o nível com o Concorde com o Novo Hamburgo e tal pra fazer amistosos jogos de pré-temporada vocês lembram quando a pré-temporada era em Bento não eles já jogavam gramadense pois é pré-temporada em Bento o Grêmio jogava contra o São Paulo e o Flamengo lá do interior lá da Serra é e tipo assim às vezes o que que acontecia tá qual é a minha linha de raciocínio aqui o que que acontecia o Grêmio né passava o carro normalmente mas é tipo se o Grêmio tivesse em algum ano alguma dificuldade contra esses times dois grupos não estavam nem um pouco preparados pra isso primeiro a torcida e segundo a imprensa as pessoas não estão preparadas pra uma dificuldade numa pré-temporada meu Deus mas o Grêmio tem que ganhar do Flamengo de São Valentim cara numa boa professor me ajuda me fala o nome de um time de Varza de Porto Alegre por gentileza triunfo eu jogo no triunfo eu jogo no triunfo o segundo quadro se o segundo quadro do triunfo jogar contra o Grêmio tá na pré-temporada e o Grêmio perder eu tô nem aí cara o objetivo da pré-temporada não é o Grêmio ganhar ou o Grêmio perder o Grêmio tem que preparar uma ideia de jogo o Grêmio tem que preparar uma ideia de jogo é o Grêmio tem que preparar uma ideia de jogo e é isso que o Grêmio tem que focar é só isso que o Grêmio tem que focar Tá aparecendo Miguel Angel Ramírez falando Perdemos, mas perdemos Do jeito que queríamos perder Ou o saudoso Davi Coimbra É o que colocou que o Grêmio teve uma derrota maravilhosa Se não me engano foi ele Acho que foi o Pedro Ernesto Não lembro Não lembro quem foi A ideia de jogo É que tem que ser a prioridade É isso que o Grêmio tem que focar E mesmo assim o Grêmio teve mais um ato De coragem de ir lá Então tá, vamos marcar contra o Concórdia Que foi um time que fez frente no campeonato catarinense E o Novo Hamburgo A gente sempre lembra Claro que isso já faz 5 anos Mas o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho Talvez o mais recente campeão gaúcho Antes da sequência do Grêmio É um clube que Cara, tem suas dificuldades O campeonato gaúcho tem Mas também tem sua força Então cara Eu acho que o Grêmio foi até corajoso Em marcar dois amistosos Contra a Concórdia e contra o Novo Hamburgo E desde já Já faço campanha Parem de encher o saco Parem de encher o saco Se o Grêmio não for Não golear esses dois times O objetivo não é esse O objetivo não é golear esses dois times Para de encher o saco É só isso que tem que ficar na cabeça De todo mundo, gurizada A gente não perdeu Na temporada passada No Amistoso Para o time de transição Nosso mesmo E aí vira notícia Aí vira notícia Eu acho que foi na temporada passada Não foi? Eu acho que não foi De 22 Mas teve um que nós perdemos Para o nosso time de transição 22 Foi no início desse cara Foi, foi A gente perdeu Para o nosso time de transição Não precisamos nem ir longe E tu sabe por que Várias vezes os treinos São fechados Quando tem confronto Contra o reserva Ou contra a gurizada Normalmente é fechado Porque daí se acontece Te perdeu E muito mal o titular Vai o urubuzada Olha lá Nossa O Grêmio não jogou nada Meu Deus A crise no time titular Para de encher o saco Numa boa Acho que deu né Tocamos todas as pautas Batemos a resenha Foi muito bom Tá e pra amanhã então Pra nós deixar Amanhã? O dinheirinho no bolso da galera É França? Tudo contigo agora Ou vamos dizer Tudo contigo agora Não vou passar Vou deixar a bomba Professor O que você está sentindo Para o jogo de amanhã? Estou sentindo que a França ganha É? Então vou deixar um Não, mas não vai na minha Não vai na minha Eu perdi toda a minha banca já Vai na minha Não vai na minha Eu vou Vou deixar no Instagram Do Info na bola Vou marcar a Pachola E outra Eu vou mandar Vocês tem programa amanhã À tarde, certo? Eu não vou Soltar A dica de aposta No meu Instagram Vocês vão soltar no programa E depois do programa Eu vou postar lá Se quiser ganhar dinheiro Tu vai ter que estar Olhando ali Só isso Meio dia Meio dia Às oito e sete Galera Tem que ser o programa Meio dia Para os guris Fechou Melhor ainda Jogar as quatro Deu? Nós vamos pifar Aí, ó Tip pifada Do Info na Bola No programa Deu? Segue lá Arroba Info na Bola E segue o Kaique também Arroba Kaique do Info Feito Meus queridos Deixa eu botar aqui Direitinho Direitinho Valeu, prof Obrigado, cara Valeu Eu que agradeço Sempre um prazer Fazer os programas Aqui da Rádio Pachola Principalmente com convidados Tão bons e bonitos Valeu É bom quando o Kaique vem Porque daí a gente guarda a voz E deixa ele falar, né? Ele manja muito E já vem com scout Já vem com... E lembra? E tem um HD interno aqui De um tera Pelo menos Lembra de muita coisa Pô, Rodrigo Panceira No Grêmio Vocês lembram essa? Ah, eu lembro do Panceira Eu lembro do Panceira Ou o Pistoleiro Garcês Centroavante Que a gente precisa Caraca Change Morales Deus, Olive Valeu, Cezão Feito, gurizada Tamo junto Até amanhã Meio dia Meio dia Meio dia A gente tá de volta Valeu, beijo Gurizada, segue todo mundo aí Todos os arrobas Aqui nos quadrinhos Onde nós estamos Falando no programa Só agradecer a vocês Segue a Rádio Pachola Nas redes sociais Tamo junto A galera do Banrisul Da KTO Do Hub 23 Do Hall Também junto Com a galera do futebol Interativo Tá aqui O link na descrição E também A galera do Info na Bola Que nosso parceiro Novamente aqui Arroba Info na Bola E o Kaique do Info Boa noite pra vocês Até amanhã Meio dia Pifada E às 19 Papo Pachola Vamos ver se Deu o Grim Eu acho que vai dar Grim Guria, é bom Boa noite É o Grim, não adianta Valeu Boa noite, gurizada Boa noite